Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e vem pro combate, hora de UFC, hora de ver essa fera aí que tá na tela, Michel Pereira, só que ele tá mais forte que isso, Michel Pereira não tá mais magrinho assim não, tá um gigante, e ele pega a partir de agora o André Petroski, 32 anos tem o Petroski, 30 anos tem o Michel Pereira. Michel Pereira pega um rapaz do wrestling, experientíssimo no wrestling que começou essa arte aos 4 anos de idade, e o Michel é aquela figura que nós conhecemos, Michel Pereira é aquela figura onde tudo pode acontecer nessa luta, ele que gosta de pirotecnias, entre aspas, vamos ao Martínez que faz a apresentação oficial. Outro Las Vegas, Nevada, here is Michel de Molido Pereira. And across the octagon, his opponent fighting out of the red corner, a freestyle fighter standing 60 even, he too weighted 186 pounds and in 12 fights, holds a record of 10 victories, with 2 defeats, fighting out of Philadelphia, PA, here is André Petroski. And your referee in charge of the action is Chris Tognoni. Olha, eu não sei vocês, tá, vocês estão assistindo as notificações. Vamos verificar em 3 rounds, as ringgals já mostraram a plaquinha de número 1, o primeiro round vem chegando, deixa eu verificar se estamos no ar, se está tudo funcionando. Aguardando o seu comentário, sua participação, aqui nesta nossa live. Vamos lá, hein, vamos que vamos que está valendo, estamos no ar sim, vamos que vamos. Começa o combate, os dois vão girando o octógono, a altura é praticamente a mesma. Como eu falei antes, Michel Pereira vem muito mais forte, agora sim ele se sente saudável nessa categoria peso médio, né, antes ele tinha que passar fome pra poder bater o peso, agora não. Agora ele vem com tudo, mas mais músculos é mais cansaço também, né, tem esse lado sempre com toda a certeza. Não, é maior, tá maior Michel Pereira, hein, tá maior do que o Petroski com certeza. De amarelo o Michel Pereira, de preto o Petroski, já chuta frontal ali o Michel Pereira, agarra a perna dele o Petroski, se escapa daí o Michel Pereira, os dois estão observando, os dois sabem que a pedreira é grande. Petroski certamente vai tentar quedar, é um wrestling de alto nível, quero ver o que o Michel vai fazer. Nossa, que direto do Michel, fantástico, vai acabar, vai acabar, caiu o Petroski, acabou! Acabou, sensacional! E agora a resensão! Chama! Esse é o Michel Pereira, um direto no nariz do Petroski, nem deu tempo de pensar em que dá, não deu tempo de pensar em que dá, Michel no primeiro round, que nocautaço! Que nocautaço do Michel Pereira, no primeiro round, não tomou conhecimento, décimo primeiro nocaute da carreira para o Michel Pereira. Vamos ver no replay, vamos ver no replay! Pá, um direto com todo o impacto! Na face, caiu sentado, depois de costas, e lá no chão terminou o serviço, Michel Pereira, um, dois, três, quatro, deixa eu contar, quero contar aqui quando o soco foi no chão. Primeiro soco derrubou, um soco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze golpes no chão, e o árbitro foi obrigado a encerrar o combate, pois já estava nocauteado, que finalização, que nocautaço! Ele se chama Michel Pereira! Vou colocar os números na tela, apesar que nem precisa, né? Opa, deixa eu tirar aí da tela também, esse daqui a pouco, porque já acabou, foi tão rápido que nem deu tempo de tirar da tela, de tirar da tela. Agora sim, fim de luta, hein? Olha só, total de golpes, dez a zero, Michel Pereira, e um knockdown, e um nocaute, mais uma vez no replay, lindo, fantástico! Com certeza, candidato à finalização da noite, hein? Nocautaço da noite para Michel Pereira, foi demolidor! Foi demolidor para cima do Petrols, que não tomou conhecimento. Que luta, hein? Que vitória! É bom ver brasileiro vencendo, e é bom ver essas feras aí do Brasil. Michel Pereira, talentosíssimo, bonito de ver lutar, nem precisou fazer nada de acrobacias hoje, até porque ele está se ligando, né? Porque não é bem assim também, cansa muito, né? Dependendo do adversário, é complicado, nem precisou, mostrou que no ponte, também é forte, Michel Pereira! Fica aí, daqui a pouco, o anúncio oficial. Gostou da transmissão? Deixa o like, se inscreva no sininho, nosso Pix também está aí na tela, se pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na rede mídia. Qualquer valor é bem-vindo! Fica aí que eu já volto! E agora, hein? Oh, Demolidou Pereira! Obrigado, obrigado! Estou aqui com o vencedor, muito feliz, é animado e impressionante, Michel Pereira. Michel, um golpe! Michel, um golpe, só um golpe! O que você está se sentindo agora? Estou me sentindo muito bem, agora nessa nova categoria, um ano e meio sem lutar, foram cinco lutas minhas canceladas, e eu sempre pronto para lutar, e graças a Deus agora, vim e mostrei que eu voltei para ficar nessa categoria 8-4 e dar show nela. Eu me sinto muito feliz, tem cinco lutas, eu tenho tentado, cinco lutas canceladas, eu tive tantas adversidades, tantas adversidades, então esse é o meu debut, eu estou aqui para ficar no meio de 8. Sim. Você disse essa semana, que você costumava cortar 46 lbs para fazer o welterweight. Quanto melhor foi no treinamento, eu quero dizer, você parece que você colocou um monte de músculo, quanto mais forte você sente agora que você chegou até 185? Você perdeu tanto peso para bater 170 lbs, como é que você está se sentindo agora, Vila, Dr. Norton Weir, apesar de 185, muito mais fácil para você, não é? Agora tudo está mais fácil para bater peso. É... Mick, Ah, I need one more fight, one week, two weeks, I'm ready. Estou pronto, uma semana, duas semanas, categoria nova, sou melhor para mim, amo meus fãs, amo minha equipe, minha esposa, meus amigos, minha casa, obrigado a todos. Mick, obrigado, Mick, obrigado, Dana White, pela oportunidade. Categoria nova, aprendendo um novo idioma, parabéns. Michel Pereira, que nocautaço. Hoje eu ir para toda a galera do Brasil, estou chegando em Brasil, prepara a festa. Eita, ferro, né? Essa que eu estou chegando, Michel Pereira, nocaute no primeiro round, começamos bem, começamos bem nossas transmissões de hoje aqui no canal, hoje vai ter ainda, daqui a pouquinho, tem o próximo combate. Vou narrar hoje só os combates brasileiros. Vamos fazer um intervalo agora, enquanto o Adrian Yandes e o Jonathan Martínez se enfrentam. Depois eu volto com o Jennifer Maia e Viviane Araújo. E na sequência, Edson Barbosa e o Sodkitt Youssef. Duas lutas fantásticas que você vai acompanhar aqui no canal, porque hoje na madrugada temos também a MotoGP, três corridas para narrar por aqui, então vamos devagar, né? Porque o bicho pega, o bicho pega por aqui. Fica aí, que eu já volto com mais pra você.